Olha só, jipe começa com J, jipe começa com J, e renegade começa com R, assim como o nome de uma certa pessoa, começa com J e R, as iniciais dela. Ainda por cima, esta pessoa tirou uma foto com uma blusa preta, tirou uma foto com uma blusa preta. E este jipe renegade é preto. Já deu para perceber de quem estou falando, né? Produzido por José Magalhães. Confina-se-te.